Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de fevereiro de 2024. Está no ar a rádio Nossa Cidade, com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Fernando Natalho. Vamos juntos aos destaques desta edição. Começou hoje campanha de vacinação contra a Covid-19 para idosos e grupos prioritários. Prefeitura de Uberlândia abre inscrições para novo processo seletivo. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Atenção você que tem mais de 60 anos de idade ou tem comorbidades e faz parte dos grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Começou hoje a campanha de imunização contra a Covid-19, com a aplicação de doses exclusivas para pessoas a partir de 60 anos e aquelas que têm comorbidades e fazem parte dos grupos prioritários, conforme orientação do Ministério da Saúde. A vacinação é a forma mais eficaz de impedir a contaminação e o surgimento de novas variantes do coronavírus, além de evitar casos graves com internações e óbitos pela Covid-19. Esse público que eu citei é considerado o mais vulnerável às graves complicações trazidas pelo coronavírus. Em Uberlândia, por exemplo, cerca de 90% dos óbitos entre os anos 2020 e 2023 foram de pessoas com comorbidades. Neste ano de 2024, já foram registrados 17 óbitos, sendo que todos estavam acima dos 60 anos de idade e apresentavam comorbidades. A vacina pode ser encontrada nas 74 salas de vacina. O município ainda definiu que as unidades de saúde também programarão a vacinação nas instituições de longa permanência para idosos e em locais estratégicos de grande fluxo destes públicos. Vamos nos cuidar. A prevenção é nossa maior segurança. A prefeitura iniciou hoje período de inscrições para processos seletivos simplificados. As inscrições são para dois processos seletivos voltados a contratações por tempo determinado e cadastro de reserva para mais de 10 vagas. O edital 01-2024 receberá inscrições até às 23 horas e 59 minutos no dia 4 de março. Já o edital 02-2024 é exclusivo para uma vaga de professor de libras e uma para intérprete educacional, sendo que os interessados podem se inscrever até o meio-dia de 4 de março. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Município na última quinta-feira, dia 15. Para o edital 01-2024, há oportunidades para os níveis de escolaridade fundamental, médio, médio técnico e superior. Os candidatos podem solicitar isenção na taxa de inscrição hoje e amanhã, conforme os critérios definidos. Os salários variam de R$ 1.470,32 a R$ 3.909,72 e as cargas horárias vão de 20 a 40 horas semanais, de acordo com a função. Para as vagas do edital 01-2024, todo o processo será conduzido pela RBO Assessoria Pública e Projetos Municipais, em cujo site devem ser feitas as inscrições e pedidos de isenção. As provas estão previstas para 7 de abril, em local e horário a serem divulgados. Já para o edital 02-2024, com vagas para professor de libras e intérprete educacional, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo portal da Prefeitura de Uberlândia, na página de concursos e seleções. As provas prático-gestuais serão agendadas após o término do período de inscrições. Esse processo é conduzido pelas Secretarias Municipais de Administração e Educação. Começa hoje o projeto Agita Uberlândia. Organizado pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Futel, o Agita Uberlândia terá uma programação de aulas gratuitas de mix dance em 21 espaços, como poliesportivos, praças e escolas municipais e estaduais. A abertura oficial acontece hoje, às 6h30 da tarde, no Poliesportivo São Jorge. Venha conferir com a gente mais essa novidade oferecida pela Prefeitura de Uberlândia. Os locais, dias e horários das aulas de mix dance já estão disponíveis no portal da Prefeitura. Serão 14 professores de mix dance da Futel, todos profissionais de Educação Física, que ministrarão aulas de segunda a quinta, em três diferentes horários, às 8h da manhã e às 6h e 6h30 da tarde. Para participar da atividade, não é preciso fazer inscrição. Basta comparecer com roupas leves e disposição. A Futel abriu hoje o período para solicitação de novas matrículas nas atividades oferecidas em suas escolinhas. As solicitações devem ser feitas através do sistema online, pelo portal Cidadão, no portal da Prefeitura de Uberlândia. Para solicitar a matrícula, os responsáveis por menores de idade devem preencher os dados da criança ou do adolescente e anexar, em PDF ou JPG, os cinco documentos solicitados pela plataforma Certidão de Nascimento ou RG do Aluno, Comprovante de Residência, Atestado Escolar, Atestado Médico e Documento do Responsável. Já alunos maiores de 18 anos devem preencher seus dados e anexar, também em PDF ou JPG, os documentos solicitados pela plataforma RG do Aluno, Comprovante de Residência e Atestado Médico. Apenas depois de fazer isso, a solicitação será oficializada. Chiro de Notícias A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Rádio Nossa Cidade, edição Daniela Aires, tradução em libras, Amanda Valentim, responsável técnico, Matheus Queiroz, Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti